As ações são educativas e preventivas. Logo na entrada do auditório da OCA, há distribuição de material, de panfletos e preservativos. Tudo a fim de esclarecer para a população o que é sífilis, como a infecção é transmitida e a forma de tratamento. Já no auditório, é possível realizar o teste rápido. É com muita satisfação que nós recebemos a campanha hoje. Nós sempre buscamos parceiros, recebemos pedidos para que nós possamos colaborar com as campanhas de saúde pública. E a OCA tem grande satisfação em ceder o espaço para que as pessoas possam vir aqui fazer seus testes rápidos, assim como as demais campanhas que nós também já participamos, como as campanhas de vacinação. Em Rio Branco, entre 2018 e 2022, 4.650 casos de infecção foram registrados, sendo que somente até o segundo quadrimestre deste ano, já foram 249 casos de sífilis adquirida, 188 de sífilis em gestantes e 24 em sífilis congênita. A sífilis congênita é aquela sífilis passada da mãe para o feto, que quando a mãe não é tratada, que ela está acometida pela sífilis, não é tratada, ela passa a doença para o feto. E o feto nasce em uma degradação terrível, isso é muito preocupante, a gente briga muito, a gente bate muito nessa tecla que as grávidas procuram andar de saúde, que façam pré-natal para evitar esse tipo de doença no feto. Esse atendimento permanece aqui na OCA até quinta-feira, mas as ações continuam. Na sexta, as equipes seguem para o Shopping Popular e para o Senadinho. Em um único dia, a equipe tem capacidade de realizar 300 testes rápidos. O resultado sai na hora e caso positivo, a pessoa recebe todas as orientações e encaminhamentos necessários para tratar a infecção. Quando a gente está em uma ação assim, que dá positivo, a gente caminha para uma unidade, chegando na unidade ele vai fazer esses exames mais complexos, né? Dependendo do grau da doença, o tratamento já é feito também, aliás, dependendo não, o tratamento já é feito, inteiramente gratuito. Com uma média de fluxo diário de 2 mil atendimentos, quem passou pela OCA e participou da ação, deixou o espaço satisfeito e bem melhor informado. Além de a gente estar fazendo o nosso exame ali para a gente ver no dia a dia, por mais que não esteja ou esteja, é bom a gente estar ali monitorando a nossa saúde, né? Então eu acho perfeita essa ação que a gente está tendo aqui na nossa OCA. Acabei de fazer aqui e deu tudo negativo, né? Graças a Deus. E foi bem fácil fazer aqui? Muito rápido, fácil. Parabéns, quem promoveu está promovendo.